E se você tem um pet ou conhece alguém que tenha, se liga nessa notícia. Osasco promove castração, vacina, feira de adoção, consultas com ultrassom para fêmeas e recebimento de doação de ração. E todos esses serviços estão disponíveis para agendamento pelo telefone 156 ou pelo aplicativo. O município também realiza ações para o combate à raiva. A raiva é uma doença grave e potencialmente fatal, uma vez que ataca o sistema nervoso central. Os sintomas da raiva em animais incluem mudanças de comportamento, como sinais de agressividade, agitação ou, em alguns casos, letargia e fraqueza. Espuma na boca, que é um dos sintomas mais conhecidos da raiva, devido a dificuldades na deglutição causadas pela paralisia progressiva. A paralisia, que à medida que a doença avança, se espalha pelo corpo do animal, tornando-o incapaz de se mover ou se alimentar. Mudanças vocais, fotofobia, que é uma sensibilidade extrema à luz. E convulsões, que podem ocorrer em fases avançadas da doença. É importante observar que, uma vez que os sintomas da raiva aparecem, a doença é quase sempre fatal. Portanto, a prevenção é fundamental. A vacinação é uma medida eficaz para evitar a raiva em animais domésticos, como cães e gatos. Para que seu pet esteja protegido contra essa doença, fique em dia com a vacinação. Mais informações pelo telefone 156 ou pelo aplicativo.